Sucesso Novo do Bom Balanço, Bate-Bulls! Está rolando uma dança, e sem nós sozinha Aqui tem gingamos, vamos, na reboladinha Que a dança da menina pra ouvir, então não vai Sem a manhã do carro pra aprender como é que vai Bate palma, bate?! E a galera que aprendeu O quilombo sem fazer Bate palma, bate, bum notebook É o som do momento, tá? Não tem um carro, tá? Mas os meninos trabalham Até no cenário já viram um papato Bate-bouro, bate-bouro Bate-bouro, bate-bouro Bate-bouro, bate-bouro, bate-bouro Agora todo mundo na onda, vai Vamos entrar na onda, vamos decolar Jogar a mão pra cima, vamos saber no que dá Deixa a clara, pode chacoalhar É o bate-bouro, todo mundo quer dançar Vamos entrar na onda, vamos decolar Jogar a mão pra cima, vamos saber no que dá Deixa a clara, pode chacoalhar É o bate-bouro que todo mundo vai fazer Bate-bouro, bate-bouro, bate-bouro Bate-bouro, bate-bouro, bate-bouro Bate-bouro, 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 bate-bouro Bate-bouro, bate-bouro, bate-bouro Bate-bouro, bate-bouro, bate-bouro Bate-bouro, bate-bouro, bate-bouro Está rolando uma tenta Fica sozinha, vai te deixar no cu A vida é volatinha A dança da menina, tá no fim do rapaz Vinha na manhã do gato, só vem ver como é que vai Bate palma, bate bom, bate bom Bate palma, bate bom Bate palma, bate bom Bate palma, bate bom Bate palma, bate bom Bate bom Vamos entrar na onda, vamos decolar Joga a mão na cima Para ver o que dá É chacoalha, pode chacoalhar É o bate bom De todo mundo, vamos lá Vamos entrar na onda, vamos decolar Joga a mão pra cima, vai Para ver o que dá É o bate bom De todo mundo quer dançar Bate palma, bate bom 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 É muito fácil Mocinha lá em cima Bate, depois bate no bumbum Tá certo? Vamos lá Todo mundo comigo, vai E bate palma, bate bom Bate palma, bate bom Bate palma, bate bom Bate palma, bate bom E bate palma, bate bom Maravilha Bate palma, bate bom Eu não disse que era fácil Fale por hora Bate palma, bate bom Bate palma é Bate palma, bate bom